É, agora ficou mais pesado Versão Brasileira Herbert Richards Dale 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 Cocô do Grau Acum é Cocôzinho Adivinha quem é Cocô Cocô do Grau aí Mostra teu dom Marbinho Acelera porra Acelera Vai, a cunha Aperta isso aí Adivinha, adivinha meu público Salva André Salva Patãozinho que tá atrás de André Ali fazendo as flexões atrás de André Galera Esse vídeo aqui eu vou fazer É Pra tá Vou tentar aqui né Desenrolar Ainda não treinei Peguei aqui ó Quem não viu o vídeo anterior Eu fazendo o meu running springs Meu running springs Não sei o nome disso aqui não É feed de Feed de spin Feed de spin Sei não Essa paradinha aqui Que no meu tempo não era isso não No meu tempo eu rodava pião Eu rodava blade blade Tá ligado Blade blade Fazer os blade blade ali De De Tampa de Como é o nome daquele bagulho De detergente Meu irmão Oxe era massa Era briga demais Tava até falando com o André aqui O André disse Oxe no meu tempo eu não girava isso não O André tentando girar ali O André me mostra um jeito de girar isso aqui no grau Ele disse Oxe no meu tempo não era isso não Meu irmão No meu tempo era blade blade Se fosse uma blade blade aqui A gente girava aqui no chão Dando grau Dá-lhe cabeção Dá-lhe cabeção E é Dá certo não É melhor eu girar sozinho Essa porra Se eu cair eu caio só Vamo simbora Vamo simbora Como é que eu vou segurar aí na gala com essa porra Eu vou botar aqui debaixo do capacete aqui Aí depois eu Vou tentar botar em neutro e girar Hã? Hã? Quer segurar pra mim? Segura aí pra mim Viz? Quando eu botar em neutro tu me dá Viz? Pra lá Voltando Bora Oi Oi Tamo junto Tamo junto André Ramos aí André tá com o canal aí galera Acessa lá Vê lá Ele tá com a câmera aí Vai botar o áudio ainda no capacete Tá se programando devagarzinho Quer muita correria Tem que trabalhar e fazer as duas correntes ao mesmo tempo Mas se Deus quiser aí Dá uma acessada lá Que o canal do cara é foda O cara é foda Beleza? Ah vou indo Vai mesmo Pronto vai mesmo Viz? Tamo junto Qualquer coisa aparece aí Fala pro cabeção ali Valeu Bora cabeção Oxi Aí Meu Deus do céu Vamos fazer a volta Porque tem muita abestada na frente Vem Tu tem que me dar desse lado Viz Tu tem que me dar desse lado Viz Segura Dá de novo Pra não dizer que é mentira Toma Toma que eu vou girar de novo Vamos aqui na ladeirinha Na ladeirinha É galera Acompanha aí Gostei dessa lombadinha aqui agora Vamos ver que agora ficou meio Meio complicado Mas nórdado mesmo Gente E o copo é capim Eita Bicho pra berrar Bicho canta Dá a volta aí Cabeção Segura de novo Cabeça De novo Pra não dizer que é mentira Tá filmando Cabeção Tu tá filmando Ó aí galera Vai acompanhar pelos dois Pelos dois ângulos Ele me dando Aí vocês acessam lá no canal Cabeça Motoblog E no meu aqui No meu girando pessoalmente E no dele ele passando pra mim aí O making of Beleza É só acessar os dois canais lá E assistir Já deixa o like aí Compartilha pra geral Tamo junto Beleza Dá pra cá Cabeção Então Controla filha Controla Gira Corta giro Agora nós vai tentar sozinho aqui Deixa eu botar aqui debaixo Vamos ver se nós consegue sozinho Botar aqui de lado No capacete Pronto Vamos tentar Ver se nós consegue sozinho Valeu cabeção Eita conseguiu não Ele quase que cai Melhor botar no bolso É o primeiro vídeo do Youtube O que? É o primeiro vídeo do Youtube Fazendo isso ou é? Exclusivo Exclusividade Só aqui Falando bololô Exclusividade Você só encontra aqui Esse negócio de copiar Não Não vira moda não Tem que ser exclusivo Sai do bolso Agora gire Porque esse meu aqui é do pai Tá ligado? Foi eu que fiz É reciclado Aí não gira muito Ele precisa de muita pressão Pra girar E além de ser grande Tá ligado? Mas ainda nós consegue girar Vamos tentar de novo agora Vem meu filho Sai do bolso Aqui ó Gira De novo Vamos tentar de novo E agora eu gostei Vou tentar fazer com essa mão de carro Vamos botar ele no outro bolso Com a mão direita Tá fazendo com a mão direita Tá no bolso Vamos embora Se ele sair do bolso Aí fica Fica meio difícil O ruim é só isso Tentar tirar o teito Vamos botar ele aqui Vamos dar uma decisionsura de novo Tentar tirar o tem Eita, gira Gira aí, meu irmão Oxe, tu não quer girar não, é? Tá espalha, vi só, é pra ir Tá espalha Nem consegui o white loop pra botar, pra dar uma lubrificadazinha No nosso Hanging Spin caseiro Será que eu consigo dar um zerinho em Girar o Hanging Spin? Vamos ver se nós conseguimos Olha aqui, ó Segura aí, filho Consegue não Eita, pô, a moto ligou e ligou sozinha Conseguiu não, ainda não Muito difícil Tô com medo de cair Aí vai ficar feio na filmagem aí Agora, vai Oxe E o vento deixa eu soltar com essa mão de cá Meu irmão Que bagunzinho complicado Vamos embora Vai de cá Bota aqui no bolso Do lado de cá Nós conseguimos Pai, quando ele prende no bolso pra ele sair Quando ele sai eu prendo no freio, meu irmão Poxa Que chato Que chato, cara Eu vou tentar na ladeira Na ladeira é melhor Na ladeira nós tem mais embala Segura, peão Chubé Na ladeira tudo muda Tudo fica mais fácil Se nós gira aqui Nós gira de novo Nós dá-lhe de novo Na ladeira tudo fica mais fácil Porque ela é mais embaladinha Aí nós tem mais Fica mais melhor de nós Se controlar Eu acho que na ladeira nós consegue até de mão Mudar de mão Vamos mudar o spring de mão Vamos mudar o spring de mão Eita, passei por um buraquinho Ih, ele quer sair do bolso Vamos mudar de mão Essa mão de cá Gira Então Ai Cansa, cara Cansa Cansa muito Cansa muito Vamos tentar agora Pegar com essa mão de cá Que nós não conseguimos ainda Vamos, filha Não me decepcione Vamos botar pra atorar Agora vai Voltei em neutro Segurou Tira do bolso Tira Sai do bolso Poxa Que peninha O vento não está deixando Nós brincar Grau de lado Nós dá só na subida Oxe, esse agora ficou bonito Chegou Raspei a pedaleira Raspou aqui o meu pé O pé é pedaleira Devagarzinho está saindo Caramba Está ventando muito Isso é desculpa De quem não sabe Embinar Oxe Dá não Que bolsinho ruim De tirar o bagulho Meu irmão Sai daí de dentro Em nome de Jesus Poxa Você não quer compartilhar aqui Seus Seus amigos do Youtube Você diga logo Vamos tentar Botar a tua aqui Do lado da bochecha De novo Não quero nem ideia Vamos ver se nós conseguimos Fiquei até nervoso Pensei que a mão Estava desligada Vamos dar uma de lado Poxa Ela quer subir a ladeira Que motinha doida É não, bebê Já estou sentindo Que o freio está meio fofinho Esse freio já deixa Que é ruim por causa disso Mas vamos Para a última tentativa Nós não conseguimos Nós já fizemos Dos outros jeitos mesmo Dá no mesmo Não é não, meu irmão? Aqui, ó Gira Não, não, não Olha uma bestinha É isso aí galera Desafio cumprido Nós giramos nosso Huntington Spinner No grau aqui Tentei fazer um vídeo Diferenciado aí Para vocês Que ninguém nunca fez Até então Não tinha visto Então se gostou Não se esquece De esmagar o like Compartilha para geral Ajudando na divulgação Estamos chegando Na casa dos 100k Graças a Deus Na casa dos 100k Olha o Galdo Falqueira É bom demais E é isso aí Não se esquece De deixar o like Por favor Quem não foi inscrito Está chegando agora Seja muito bem-vindo Se inscreve aí no canal Dá essa força Tamo junto até o final É nóis Fui